Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fala bem que vocês estão, vocês estão bem? Seguinte meu povo, vamos falar do homem? Vamos falar de Michael Vinicius, o famoso Nicão? Porque recentemente as conversas sobre o Nicão são muitos falando Ah, o Nicão vai sair temporada que vem O que realmente é a principal situação, sabe? O que a gente acredita que é o mais provável é realmente a saída do Nicão Acredita que esse período no Atlético tenha sido um período muito bem sucedido Mas chegou ao fim, como diria a Leandro Cruz Chegamos ao fim, tá doendo sim Então eu sugiro pra que a gente desfrute e aproveite muito desse jogador Que joga muito a bola, um dos melhores jogadores do Atlético E eu acho que no momento é o melhor jogador do Atlético Quando tem que criticar a falta de recomposição Quando tem que criticar os vários pontos que o Nicão não ajuda defensivamente A gente critica Mas quando tem que elogiar a grande fase, a gente elogia também O menor problema falar que o momento do Nicão é de alto nível Acho que o Nicão é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro Se o Nicão estivesse em outro centro Seria elevado a um posto de melhores meios do futebol brasileiro Porque é realmente o que ele vem desempenhando, sabe? E detalhe, olha que eu não falei ponta direita, eu falei meia É muito importante a gente entender primeiro de tudo Como vem sendo o posicionamento do Nicão Como é que ele vem lidando com o Marcinho Como o time do Atlético vem encarando esse novo quarteto ofensivo Levando em base principalmente o segundo tempo contra o Corinthians E o jogo contra o Santos Você tem Nicão e Jader abertos, sendo os pontas entre mil parênteses A movimentação desses dois jogadores A gente já trocou muita ideia sobre isso É vindo pra dentro Você avança o Terence pra fazer um segundo atacante Junto com o Bissoli, junto com o Kaiser E você tem aquela dupla de meios Muito tradicional no futebol brasileiro na década de 90 No começo dos anos 2000 De um meia pela esquerda Um meia pela direita E o corredor fica com os laterais O corredor pela direita é do Marcinho O corredor pela esquerda é do Abre, sabe? Então você tem Jader e Nicão jogando por aqui O que eu gosto muito, tá? Confesso que eu gosto muito Mesmo o Nicão como ponta Ele já é esse cara que vem buscando o meio a todo momento, sabe? Aí no meio ele busca uma finalização Aí no meio ele busca uma invertida de bola E a gente ainda vai falar sobre isso Mas a partir do momento que você tem esse posicionamento Você tá indo pra área mais congestionada do campo Sabe? O centro do campo é onde falta espaço E como o Nicão consegue esses espaços? Aí que entra um ponto que eu acho que ele se destaca mais ainda no futebol brasileiro Questão física O Nicão é um cara muito forte fisicamente Então quando ele traz a bola pra dentro Ele é habilidoso Ele tem essa capacidade de limpar um, dois no drible Mas fisicamente Quando os volantes, zagueiros, adversários Vêm marcar o Nicão Ele consegue tranquilamente se livrar E abrir esse espaço Como eu falei Pra tentar uma finalização Uma invertida de bola Até mesmo pra ele desenvolver a jogada sozinho, sabe? Então é um jogador que tem essa característica Por exemplo, outros jogadores no futebol brasileiro não tem Arrascaeta não tem esse físico O Dudu do Palmeiras não tem esse físico Então ele ganha muito E tem essa capacidade de jogar na entrelinha Se dá muito bem ali Atuando em pequenos espaços O Atlético precisa pensar numa linha ofensiva Que se sinta confortável Com outro time marcando bem acirrado Porque é assim que acontece com o Atlético Não é um Atlético que joga em contra-ataque Não é um Atlético que tem muito campo pra correr, sabe? Então é um Atlético que precisa ter Essa linha ofensiva com essa capacidade E vem tendo Terence tem essa capacidade O Jarder tem essa capacidade O Pedro Rocha tem essa capacidade E principalmente O Nicão tem essa capacidade, sabe? De ser esse jogador É um jogador que eu acho que Ele tem esse problema defensivo crônico Mas por exemplo, contra o Santos Eu acho que a gente tem que exaltar Que qualificou muito a nossa marcação Pelo lado direito O fato dele ter voltado E é um pouco complicado Fala que o Nicão é um jogador egoísta Acho o Nicão um jogador muito colaborativo Acho o Nicão um jogador muito coletivo Falando dessa questão de marcação Mas falando também na hora de potencializar Os seus companheiros Ele jogou perto do Jarder Mas a todo momento ele está ali Acionando o Marcinho É um cara que A gente precisa deixar muito claro Não é um cara que tem Grandes números de gols e assistências Mas o momento do Nicão É a pré-assistência como foi o contra o Santos Cobrança de canteio Desvio do Richard e gol do Kaiser É um cara que já deu Sei lá quantas assistências Mas desde 2015 no futebol brasileiro Está entre os caras que mais deu assistência Foram mais de 30 Sabe? Porque tem essa capacidade criativa Tem essa capacidade de ver O campo de maneira mais larga Sabe? É um cara que finaliza muito bem De longa distância Vem finalizando muito bem O Atlético em vários momentos Pega defesas um pouco mais fechadas Contra o Santos mesmo Dois chutes com muito perigo Sabe? Muito perigo mesmo A gente está batendo aqui Nas teclas das características do Nicão Que todo mundo está carente de saber Mas é importante ressaltar O quanto o Nicão Vem sendo importante Nos momentos decisivos recentemente No jogo contra o Santos Como a gente falou Participou do gol Mas o jogo todo Passa pelo Nicão Sabe? Esse caminho dele Vir para o meio Não é só porque Ah! Vou ser um meia tradicional É para a bola naturalmente Passar mais por ele Para ele qualificar mais O jogo do Atlético A bola passa pelos jogadores Que tem qualidade Ou pelo menos Deveria passar E o Nicão É um jogador Que traz essa qualidade Para o time do Atlético A gente fala A gente fala a todo momento Das individualidades E tudo mais Mas o Nicão É esse cara Que traz essa individualidade Não sei se de maneira Tão Tão Explícita Mas é um cara Que está sempre ajudando O jogo do Atlético Quer que eu veja um exemplo Para vocês O Atlético Ele deu o jogo pegado O Nicão já tinha participado Do segundo gol do Christian 2x2 O Nicão Dá uma invertida Maravilhosa Maravilhosa Para o Marcinho Limpar Cruzamento Para o Terange Gol do Bissoli Sabe? Então é um cara Que ele vem sim Aparecendo nos momentos Importantes O que não é também Mistério Nessa passagem Do Nicão Pelo Atlético O Nicão É a história Vestindo a camisa Do Atlético O Nicão É o cara Que faz o gol Em Barranquilha Não Dá assistência Em Barranquilha Faz o gol No Maracanã Faz o gol Contra o Grêmio Na remontada O Nicão É um cara Que já passou Muita coisa Com essa camisa Por isso que eu entendo Quando muitos falam Ah, deixa o Nicão Agora ganhar o dinheiro dele Porque eu acho Que ciclos no futebol Realmente se acabam Óbvio que eu adoraria A permanência do Nicão Ia ser maravilhoso Você montar O time de 2022 Tendo o Nicão Como uma das suas Peças-chaves Ali junto com o Thiago Helena Ali junto com o Santos Sabe Eu acho que são jogadores Que simbolizam muito Para o Atlético E é legal você ter Essas referências Não só técnicas Mas essas referências históricas Para um elenco Que ainda é muito jovem O elenco do Atlético Vem se reforçando Alguns jogadores Vem chegando Mas a maioria Continua sendo muito jovem E você olhar E ter no Vechara Ali um Nicão É muito relevante Sabe Muito relevante mesmo Então o que a gente Está conversando aqui É um cara que tem facilidade Em pequenos espaços Um cara que consegue Fisicamente ajudar Todas as fases Do jogo do Atlético Desde a saída de bola Quando o Santos Procura o Nicão A todo momento Quando o Pedro Henrique Procura o Nicão A todo momento Com a capacidade De fazer pivô dele Quando ele abre O bração dele Não tem jeito É muito bom É muito bom E a gente vai chegando Em momentos decisivos Da temporada Semifinal de Sul-Americana Faltou um joguinho Para a semifinal De Copa do Brasil Essa reta final É de Campeonato Brasileiro Onde a torcida atlética Está extremamente desesperada De maneira Sem fundamento E eu fico pensando assim Ter um Nicão Relevante Nesses momentos É fundamental Fundamental Um jogador que eu gosto muito Um time que eu gosto muito No geral Palmeiras Os Palmeiras Muito organizados A gente vê um Dudu Crescendo E um time Contribuindo Para o crescimento Do Dudu Fico pensando Cara O Dudu deles É o nosso Nicão Sabe O Dudu deles É o nosso Nicão Então acho que o time Também precisa colaborar E criar mecanismos Para potencializar o Nicão O Nicão Já é um cara Que potencializa Muita gente É um facilitador Quem joga do lado Do Nicão Acostuma bem Os casos são vários Até mesmo Carlos Eduardo Que vocês odeiam tanto Na temporada 2020 Ao lado do Nicão Foi um cara Muito relevante Então é aquilo O Nicão É passe livre Se tiver que jogar aberto Dando amplitude Se ele for É entender que ele vai procurar E vai achar o espaço ali Tudo certo Tudo certo Ele pode fazer isso E se ele for Entender que é vindo para o meio Que ele se sente mais confortável Tudo certo também Como segundo atacante Como já jogou Tudo certo também Eu vejo Eu vejo que levantar essa taça De sul-americana Ou até mesmo Copa do Brasil Vai ser muito importante Para o clube Para se consolidar Internacionalmente Mas pô Vai ser o bicampeonato internacional De jogadores Como Santos Já goleando o Nicão Jogadores que foram muito importantes E vêm sendo muito importantes Nessa conquista Sabe Então a gente vai ter o jogo Contra o Palmeiras Não sei se vai com o time titular Depois tem Paranaense Depois a gente volta Contra o esporte Para depois pensar Em sul-americano Em Copa do Brasil Novamente Esse momento Espero que o Nicão descanse Espero que o Nicão volte Da melhor maneira possível Porque a gente precisa Do Nicão a 100% Não adianta a gente pensar Ah não Quero ter o Nicão todo jogo E a gente não ter Esse Nicão Que hoje É nosso melhor jogador Nos ajudando o máximo Porque é realmente O que a gente mais precisa Lembrando Na entrelinha Como meio tradicional Ou por fora Sempre é bom ter o Nicão na equipe